Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu tô aqui em São Paulo e eu vim conhecer o brechó Capricho à Toa. Eu gosto muito de brechó, acho que é uma forma muito inteligente de você conseguir economizar e ainda fazer compras conscientes, porque a peça já existe, ela já é usada. Você pode comprar e ainda reduzir o impacto ambiental. Então eu acho muito legal o brechó. Lá em Foz não tem muitos brechós, tem bastante daqueles brechós de peso e é na Vila Portes, onde acaba que a gente não encontra roupas com muita qualidade. E aqui nesse brechó que eu tô, a gente encontra muitas roupas de marcas mais caras a um preço mais acessível. Não é aquele brechó super baratinho, que você vai achar peças de 2, 3, 5, 10 reais, mas são peças que você vai pagar bem mais barato do que você pagaria numa loja, porque são... muitas dessas peças são de lojas mais caras. Então eu vou mostrar pra vocês, ó, eu tô aqui na área de blusinhas e eu vou fazer um tour geral, vou mostrar pra vocês tudo que tem aqui, o que eu achei mais legal, as minhas escolhas, vou provar algumas coisinhas também. E pra começar, vou começar com as blusinhas, já vou dar uma olhadinha aqui e vou mostrar pra vocês as peças que eu acho mais legal. Então já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito. Ó, essa parte aqui é onde tem algumas blusinhas, mas ainda tem muito mais. Esse brechó é enorme, são três andares, tem realmente muita coisa aqui pra ver. E eu vou dar uma dica pra vocês. Ao invés de vocês tentarem olhar peça por peça pra achar alguma coisa que vocês gostam, vai pelo tecido que chama mais atenção e cores. Porque você não vai conseguir olhar tudo que tem num brechó, ó, então, às vezes um tecido bom que te chame atenção vai ficar mais fácil pra você conseguir fazer suas compras. Olha só que bonita essa blusa aqui. É um tecido mais grosso, mas olha só, como eu falei pra você, não é um brechó muito baratinho. Essa blusa aqui usada custa 130 reais. Eu separei algumas aqui que eu achei interessante pra mostrar pra vocês, ó. Essa blusinha aqui é da Calvin Klein, custa 47 reais, uma camisetinha cinza. Eu achei essa aqui bem bonita. Tô até pensando em experimentar e separar algumas peças pra provar e mostrar pra vocês. Ó, essa camisetinha polo aqui da Gap, 59 reais. Uma nova dessa aqui numa loja custa mais de 100 reais. E ela tá, assim, novinha. Parece que nunca foi usada. Tá bem conservada. Tem essa outra polinho aqui, ó, azul. Essa aqui é da marca Tory Brunch. É uma marca dos Estados Unidos, que é bem cara. E essa polo aqui tá por 130 reais. Essa aqui eu achei muito interessante. Ela é da marca Animale. Ela tá custando 300 reais. É bem cara. Mas ela é de couro. Ela inteirinha é de couro. E vocês sabem que peça de couro é pra vida inteira, né? Achei essa aqui bem bonita. Ó, uma blusinha preta básica. Essa aqui é da Zara. E custa 47 reais. Mas essa aqui tem um fiozinho puxado aqui, ó, na lateral. Tem que prestar bastante atenção pra ver se não tem nenhum defeitinho nas peças. Falando em marcas caras de luxo, tem essa aqui, ó, que é da Lelys Blanc. Tá custando 95 reais. É uma blusinha branca, ó. Mas assim, o tecido dessas peças são muito bons. Dá pra ver que é um tecido mais grosso, com uma durabilidade maior. Ó, essa aqui eu achei linda também. Outra blusa de couro. Essa aqui tá custando 119 reais. E é um laranja terroso. Nossa, essa blusinha aqui eu achei muito linda. Eu vou experimentar ela pra vocês verem como que fica no corpo. Ó, voltando pra Zara, eu achei essa camisetinha aqui também muito linda. Ela é tipo um tricôzinho. Tá 42 reais. Essa aqui o preço já tá bem melhor, porque uma camisetinha da Zara dessa aqui é uns 150 reais. E ela não tem nenhum fiozinho puxado, tá novinha. Não tem nenhum buraco, nada. Já conferi. Essa aqui tá linda, eu vou experimentar também. Outra peça da Lelys Blanc. Essa camisetinha azul tá 71 reais. Ela é de suede. O tecido dela é mais aveludado. Tem esses detalhes bonitos aqui, ó, na lateral. Botão forrado. Tá bem bonita essa peça aqui também, mas essa é muito grande pra mim. É tamanho 40, eu nem vou provar. Porque eu sei que vai ficar grande. Ó, agora eu tô aqui na área dos vestidos. Tem muitas e muitas araras de vestidos. Na área de vestidos, eu achei dois vestidos que eu gostei bastante. Um foi esse aqui, ó, da Zara. Ele é um estilo bem clássico com essa golinha branca. Eu acho lindo isso aqui. Tanto pra usar no verão quanto no inverno. Esse aqui tá 83 reais. E a renda dele tá perfeita. Quero provar isso aqui pra ver como é que fica no corpo. E outro vestido que eu achei bem diferente também é esse aqui, ó, da Iodice. Tá 95 reais. Só pra vocês terem ideia, gente, um vestido desse aqui novo é tipo uns 1.500 reais. Essas marcas são marcas bem caras. Essa é a Iodice. A Zara não tanto. Esse vestidinho da Zara ia ser uns 300 reais. E esse aqui, ó, ele é todo amplo. Bem largão. E aí vem com um tecido pra você amarrar na cintura. Pra deixar ele acinturadinho. E ele é um tecido que parece seda. Eu achei bem legal. Tô doida pra experimentar esse aqui também. Pessoal, aqui nesse brechó também tem uma área de luxo. Onde tem sapatos, bolsas e roupas de marcas bem mais caras. Olha só. Sapatinho da sola vermelha. Christian Lobotin. Vamos ver quanto que tá. 649 reais. E são todas peças originais, ó. Esse é um outro Christian Lobotin. Esse aqui tá custando 999 reais. Sapato Chanel, 849 reais. Olha que legal esse aqui, ó. Da Prada. Tá 215 reais. Olha que lindo esse Yves Saint Laurent. Tá novinho. 1.199 reais. Nunca usado, ó. Só tem aqui o risquinho da etiqueta, mas ele nunca foi usado. Lindo esse demais. Tem esse aqui também, ó. Outro Yves Saint Laurent dourado. Esse aqui já foi usado. E ele tá custando 1.019 reais. Ó, esse aqui é da Prada. Uma plataforma. 649 reais. E aqui tem as bolsas, ó. Stella McCartney. 3.599 reais. Gucci. 1.799 reais. 1.000. 2.039 reais. Tem uma da Colt aqui. 1.199 reais também. Agora eu tô numa área aqui, ó. Só tem bolsas. Bolsas da Michael Kors. Da Kate Spade. Ó. 1.019 reais. Tem essa verdinha aqui, ó. Da Colt. 3.599 reais. Essa aqui da Todds. 449 reais. São todas bolsas de couro. Ó. Uma Michael Kors. 719 reais. 719 reais. Bolsas mais caras. Tem até da Gucci aqui também, ó. 3.000 reais. Ó, mini bolsinha. Vamos ver quanto que tá essa aqui. 47 reais. A música tava meio alta na loja, então eu vou narrar aqui pra vocês um provador o que eu achei de cada peça que eu peguei pra experimentar. Começando por essa blusinha da Zara. Ela parece um tricôzinho, o tecido dela. É bem confortável, bem gostoso. Não pinica. Eu achei que serviu certinho também. Ela é preta e branca. Dá a impressão que são bolinhas preta e branca. Dá pra pôr por dentro do shortinho também. Fica bonito. Eu tô sem sutiã e ela nem marcou muito também. Achei que ficou bem bonita, serviu certinho. E tá aprovada. Essa com certeza eu gostei bastante. Deu certo. A próxima blusinha é essa camiseta. Ela é uma camiseta cinza, mescla. É uma regata. Eu achei ela bonita, mas eu achei que ficou um caimento meio estranho ali na manga. Ela ficou meio embolada. E é o estilo dela mesmo. Não tinha como arrumar melhor. Até tentei colocar ali por dentro do short pra ver se dava uma melhorada no caimento. Mas mesmo assim achei ela meio esquisita assim. Não curti. Essa camisetinha polo que eu peguei pra experimentar. Achei ela bem bonita. Ela é um pouquinho mais comprida do que eu gostaria. Mas ela é bonita. Ficou bem confortável. Ela é bem básica. A camiseta polo agora tá bem na moda pra usar com sainha, com calça jeans, shortinho. Ela tem esses botõezinhos na frente. É até quase na altura do peito. Tem essa manguinha também, ó. Com elástico. Tava bem conservada também. Tava com a aparência de nova. Bonita ela. Mas assim, não sei se eu gostei também não. Não sei se faz muito o meu estilo. Mais ou menos. Mas pra quem gosta aí de camiseta polo, tinha bastante opção lá. Tentei também colocar por dentro do short, que eu achei ela bem comprida. Mas mesmo assim, achei que não ia ser uma peça que eu ia usar muito. Curti, só que não muito. Essa camiseta polo, na cor azul, ela também é mais compridinha, igual a outra cinza. Essa eu achei que vestiu até um pouco melhor, ficou mais justinha no braço, mais certinho. Eu achei lindos os detalhes dela. Eu gostei muito dos botões também, são uns botões diferentes. Bem bonito, tem esse tom de dourado. Vão comentando aí, pessoal, o que vocês acharam também de cada peça. Se vocês gostaram ou não. O que vocês acharam dos preços desse brechó. Vai comentando tudo aí. Eu tô vendo que tinha umas marquinhas também esbranquiçadas na camiseta. Mas eu acho que é só questão de lavar mesmo. Ela não tava tão 100% conservada que nem a outra, mas eu achei os detalhes dela bem bonitos. Mas mesmo assim, também acho que não faz muito o meu estilo. Não sei se eu ia usar muito. Apesar de ter ficado bonito, né? Esse tom, sobretom do azul marinho com o azul do short. Achei que ficou legal o look. Não curti. Essa blusa, eu achei uma graça a cor dela. Esse tom de laranja, meio mostarda. Só que ela ficou muito apertada nos braços. Não dava nem pra se mexer direito. Ela não serviu muito bem pra mim. Eu gostei do comprimento dela. Dela ser mais curtinha. Tinha uns detalhes também de zíper na lateral dela. Que eu achei bem diferente. Era de couro legítimo mesmo. Por isso que ela não tem muito movimento. Assim, não dá pra se mexer muito bem dentro dela. Mas ela era muito quente. Por ela ser de couro, realmente, ainda mais manga curta. Não sei quando que eu usaria. Porque no verão não dá pra usar porque é muito quente. E no inverno não ia servir porque é manga curta. Agora eu peguei esse vestidinho aqui pra experimentar. Que é nesse tom de azul lindo. Ele é um vestido de cetim, mais soltinho. Assim, eu achei bem bonito com o cinto. Ele tem também um detalhezinho de pérola no pescoço. E ele fica mais larguinho, mais soltinho. Atrás também, ó. Fica um detalhe do laço com a fita preta. Eu achei ele um vestido bonito. O José e o Michel falaram que parece uma cortina esse vestido. Então, comenta aqui embaixo o que você achou dele. Eu achei que ele tava com um preço bom também. Só não levei ele, gente. Porque ele tava com uma mancha. Que eu já vou mostrar pra vocês, ó. Aí tá os detalhes do vestido, do drapeado dele. E na parte de baixo, ali na barra, ele tá com uma manchinha. Tipo, parece que derramou alguma coisa nele ali, ó. Uma manchinha meio marrom. Então, vocês têm que prestar bastante atenção quando vocês forem comprar roupa usada. Olhar, ver se não tem nenhum buraco, nenhum rasgo, nenhuma mancha. Porque às vezes você acaba provando na pressa e não presta atenção nessas coisas. E depois só vai ver quando chega em casa. Então, tem que prestar bastante atenção aí nessas diquinhas que eu passei pra vocês. De olhar bem a peça, conferir, ver se os acabamentos são todos certinhos. Ó como o vestido fica sem a fita. Ele realmente fica bem largão. Eu acho que o charme do vestido é amarrar a fitinha ali e colocar um cinto. Senão, não fica muito bonito, não. Não valoriza. Fica só um tecido mesmo jogado por cima do corpo. Mas uma pena que tava manchado. Ainda bem que eu olhei bem. E eu coloquei também um sapato que eu encontrei. Que eu adoro nesse estilo de mocassim. Só que ele se desmanchou no provador. Olha o chão do provador. Ficou tudo sujo. Ele é um sapato da Todds, que é uma marca mais cara. Ele tava novinho assim. A hora que eu coloquei essas bolinhas ali, ó. Do fundo. Começaram a quebrar no chão. E a sola dele se desmanchou inteira. Eu fiquei chocada. Olha a sujeira que fez no provador esse sapato. Ainda bem que eu coloquei ele ali uns minutinhos e vi que tava acontecendo isso. Porque não era barato. Olha, R$479 num sapato usado que se desmanchou na primeira vez que eu coloquei no pé. Então, realmente não valeu a pena esse sapato aí. Esse vestidinho que eu coloquei agora é da Michael Kors. Eu tinha achado ele tão lindo no cabide. Mas no corpo ele não ficou com um caimento legal. Ele ficou muito justo no quadril. E ficou muito largo na cintura. Então, ficou super estranho. Ficou sobrando tecido ali na parte da barriga. E faltou tecido ali na parte do bumbum. Ficou com um caimento super esquisito. Eu gostei desse detalhe dele do dourado em cima. O xixique. O vestido a cor dele também. Que é esse caramelo com azul marinho. A estampa eu gostei. Mas realmente, como vocês podem ver aí, o caimento dele não ficou muito legal. Ficou bem estranho mesmo. Uma pena, porque esse vestido tava super bonito. Ia ser um achado. Encontra ele, as costuras dele estavam bem feitas também. Tava sem nenhuma mancha, sem nenhum rasgadinho. Mas o caimento dele não ficou legal em mim. E o preço dele era R$359. Assim, pra um vestido de brechó é bem caro. Mas tem que levar em consideração a marca. O último vestidinho que eu peguei pra provar é esse vestido de renda preta. Que tem essa golinha branca. Só que ele ficou muito curto. Muito curto mesmo. Se eu levantasse os braços, mostrava a bunda ali, ó. Se vê a altura do vestido não ficou legal. Prefiro que seja um pouquinho mais comprido pra eu ficar mais confortável. Assim, do jeito que tá, ele não tá muito curto. Mas a hora que levanta os braços, realmente fica muito curto. Só se fosse usar com uma meia calça, um shortinho por baixo. Mesmo assim, achei o comprimento dele curto demais. Eu gostei desse estilo, porque é um estilo que vai usar muito agora no inverno. Com essa golinha. É um estilo prep, que é tipo patricinha. A moda das patricinhas voltou. E eu achei a renda dele super bem feita. Não tinha nem um fiozinho puxado. Eu verifiquei tudo. Não tinha nem um buraquinho, nem um fiozinho na renda. O colarinho dele também tava lindo. Parece que você tá usando uma camisa branca por baixo do vestido. Esse vestido, realmente, eu achei muito lindo. Uma pena que ele ficou muito curto. Senão, com certeza, eu ia ter levado. Porque o preço dele tava muito bom. Sempre quando eu vou fazer compras, eu presto atenção em todos os detalhes. Comprimento, caimento. Pra ter certeza mesmo de que eu vou fazer uma compra assertiva. E não vai ficar parado no meu guarda-roupa por algum detalhe que eu não percebi. Ó, fazendo teste ali no provador. Abaixando pra ver se ia mostrar a bunda. Combinou perfeitamente até com a tiarinha que eu tava usando. E o sapato também combinou. Gostei, mas infelizmente o comprimento dele não serve. Gente, tô saindo daqui com o brechó fechando. Provei um monte de peças. Comenta aí dessas peças que eu provei quais foram as que você mais gostou. Esse brechó aqui, ele é um pouco mais caro. Porque tem marcas mais caras aqui. Mas eu consegui achar duas peças que eu gostei bastante. A hora que eu chegar em casa, eu vou provar e vou mostrar pra vocês. Bom, cheguei em casa. O José não foi comigo lá no brechó. E ele não sabe o que eu comprei. Eu comprei duas peças lá no brechó. E eu queria mostrar pra eles e pra vocês ao mesmo tempo. As pessoas também não sabem. Ué, como não? Não, porque eu provei um monte de coisa, mas não falei o que eu ia levar. Entendeu? Aí agora, vamos lá. Eu vou provar e vou mostrar pra vocês. Vamos ver a reação do José também. Vamos ver que eu acabei de chegar em casa e não sei o que ela comprou. Você sabe que o meu gosto é meio peculiar, né? Ah, meu Deus. Ao me vestir. Hashtag medo. E aí? Curti? Gostou? Uhum. Ó, essa aqui foi a primeira peça que eu comprei. Aquela blusinha da Zara que eu mostrei pra vocês. Chuta quanto que eu paguei, né? Luzada. Não é tão baratinho esse brechó. Não, sei, sei. É 89 reais. 42 reais. Ah, barato. Metade do preço do que você falou. Barato. E normalmente essa blusinha aqui na Zara custa uns 150, 139 reais. Não, mas pra ver que a qualidade dela é bem top. Não é peça de brechó assim. É, tipo, é muito boa e não tinha nenhum defeito. Uma dica pra vocês quando vocês forem comprar em brechó, olha bem a peça pra ver se não tem nenhum manchado, nenhum buraco, nenhum fio puxado. Porque muitas das peças que vão parar em brechó, as pessoas desapegam por causa disso, né? Sim. Tem que prestar bastante atenção pra você não ter surpresa quando chegar em casa. Agora se prepara pra outra peça, amor. O Michel falou que é doidosa. É, mas é que eu gosto de coisa diferente. Eu gosto de ser exótica. A Ana já gritou lá de dentro que já tá pronta. Eu já tô vacinada contra essas peças exóticas da Ana. Vai. Tá vindo. Fechou. Fechei, fechei. Pronto. Vou abrir. É bonito. Gostou? Gostei. É uma saia. Bem gótica. Gótico, né? Aham. Mas você curtiu? Curti. Ah, eu pensei que ia ser super exótica. O Michel não gostou muito. Ele falou... Ah, eu falei que é diferente. É diferente. Tipo assim, nunca estive usando uma saia longa e tal. Não, ficou bom. Mas eu gostei bastante, porque fazia muito, muito tempo que eu namorava uma saia assim que tivesse babado e tal. Pior que na câmera não dá de jeito direito. Posso sair assim então hoje? Ah, mas com essa blusinha? É, não. Eu posso trocar de blusa. É, achei que não combinou tanto com a blusa. Quer ver uma blusa que eu vou colocar aqui que vai parecer que é conjunto da saia? Pode ser. Ela tem bolinha, ó. Peraí, vou pôr a blusinha. Olha só com essa blusinha aqui, não ficou parecendo um conjuntinho? Ficou parecendo um conjunto agora. Parece um vestido, né? Aham. Só tem que tirar essa etiqueta aqui, ó. Branca, né? É transparente. E essa blusinha aqui eu já tinha e combinou perfeitamente, ó. Os dois são transparentes com bolinha. Agora chuta quanto que eu paguei nessa saia. Ela também é da Zara. Ah, mas a saia foi mais cara, né? Foi, foi mais cara que a blusinha. Vou até olhar o preço aqui. Vou chutar 99 reais. Quase. 83 reais. Porra, ia chutar 89, que eu falei no outro. E falei, ah, a saia é mais cara, eu vou chutar 99. Um bom look. Não que você vá usar com a camiseta e a saia, mas 123 reais. Praticamente. Nas duas peças. Isso na Zara, se fosse comprar as duas peças novas, ia dar, tipo, no mínimo uns 300 reais. Tá, essa é 83 e a outra é quanto? 42. 83, 42, 125 reais. 125 reais no look. Curtiu? Curtiu. Minhas comprinhas. Muito top. Nossa, eu provei um monte de coisa, mas isso aqui foram as duas coisinhas que eu mais gostei. Bom, a gente tá aqui, vocês estão vendo esse lugar aqui que a gente tá? É o AP da Growth. É legal, né? É. Que a gente tá aqui nesse AP, tem a academia ali do lado. Growth Suplementos é... Que isso, o título desse vídeo não vai ser nem brechou, mas se é Growth Suplementos, dê um apartamento pra gente. Agora tá muito legal, porque a gente não precisa gastar com hospedagem aqui em São Paulo. E agora a gente vai sair, vamos gravar um vídeo muito legal. Então bora lá, se você gostou do vídeo, deixa o like e a gente se vê no próximo. Um beijão e até mais. Tchau!